Olá! Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da nossa série de webinar de iniciante ao avançado. É um prazer ter vocês aqui participando de mais essa aula. Olá, de antemão agradeço ao convite da TICMIL para poder falar para vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a expansão da sua caixa de ferramentas da análise técnica. O que é isso? A gente já falou um pouquinho dos princípios da análise técnica nas aulas anteriores. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de algumas ferramentas de análise técnica. Inicialmente eu tinha até pensado em falar de padrões avançados e outro tipo de coisa assim, mas eu achei que ia ser muitos pulos para frente, digamos assim. Então eu vou falar um pouquinho hoje de indicadores e de padrões básicos de gráficos, padrões de velas. E nas próximas aulas ainda esse mês, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho mais de ferramentas mais avançadas ainda, tá? Bom, aviso legal, que é importante a gente sempre falar. O conteúdo desse material educativo é oferecido por terceiros e não pela TICMIL. E tem um conteúdo puramente educativo, não constituindo qualquer incentivo ao investimento. Qualquer pessoa que realize essa atividade de trade ou alguma coisa do tipo o faz por sua própria decisão, assumindo todos os riscos. Assim sendo, os autores e a TICMIL não assumem responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei por qualquer dano direto ou indireto conectado esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TICMIL a menos que especificado. Ou seja, isso aqui é uma aula totalmente educativa, nós não estamos te dando nenhuma indicação de investimento, nenhuma indicação de trade e nem te sugerindo que você faça nada, tá? É apenas conhecimento para você aprender e sempre estude mais. Sobre risco, é importante você entender que CFDs são um instrumento complexo e apresentam um elevado nível de risco, podendo perder seu dinheiro rapidamente devido à alavancagem, tá? 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFD com a TICMIL UK Limited. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Esse aviso aqui a gente sempre fala é um pouco chato, mas ele é importante, inclusive é uma exigência legal esse aviso de risco e mostra uma preocupação da TICMIL de estar dentro da exigência legal de operar certinho dentro das regras da Europa e do Reino Unido, inclusive falando quanto por cento dos investidores perdem dinheiro, tá? Porque é uma corretora 100% regulamentada. Certo? Bom, então a agenda, a nossa pauta de hoje. Nós vamos fazer uma introdução aos padrões de velas, introdução aos indicadores técnicos, talvez você já tenha visto alguns indicadores, mas eu vou mostrar eles de uma forma diferente para você entender os tipos diferentes de indicadores e para que serve cada tipo. e mostrar um tipo específico de indicador, que são as médias móveis, também você já deve ter visto, porque é relativamente comum, mas eu pretendo trazer uma abordagem um pouco diferente e acrescentar algumas coisas aí que talvez você não saiba. Vamos lá? Bom, rapidinho um pouquinho sobre mim aqui, também se você já viu os outros webinars, você já viu isso, mas é importante para você entender quem eu sou, para você saber com qual respaldo que eu estou falando. Eu tenho mais de cinco anos de experiência só no mercado de Forex e mais anos de experiência em outros mercados financeiros, mais de dez anos de experiência como educador e fundei tanto o website forexsocial.com, que tem algumas ferramentas para traders, quanto o canal de YouTube Forex Social, que está entre os maiores canais do assunto em português. Bom, então vamos começar aqui com a nossa pauta, que é o que importa. Vamos falar um pouquinho dos padrões de velas. A gente já falou em aula anterior, apresentou as velas do tipo, velas japonesas, chamadas de, em inglês, Japanese candlestick. Às vezes eu falo umas coisas em inglês, tá, gente? Não é para poder mostrar como eu falo inglês ou tirar onda, é porque muitas vezes você estudando, você vai encontrar esses termos em inglês, e é bom vocês se familiarizando, tá? Por isso que eu falo também às vezes em inglês, porque a maioria do conhecimento está em inglês, né? Bom, é importante você entender que uma vela, aquela velinha que a gente vê lá, ou as velas, são o resultado da briga de forças durante um único dia, no caso de uma vela, ou de alguns dias, no caso de um padrão de velas, igual a gente vai apresentar aqui, tá? Quando a gente apresentou a análise técnica, a gente falou dessa briga de forças, briga entre quem está querendo empurrar o preço para cima, que são os touros, os burros, e do outro lado nós temos quem quer empurrar o preço para baixo, os bears, os ursos, os vendedores. E vale lembrar que o primeiro padrão é a própria vela, se ela é verde ou ela é vermelha. No caso de preta e branca, se ela é oca, sem recheio, ou se ela é recheada de branco, né? Ou seja, a própria vela, se a vela de hoje fechou com uma vela verde, uma vela autista, isso já quer dizer que no dia de hoje quem ganhou a briga foram os touros, tá certo? E a mesma coisa, o contrário. Então, às vezes a gente fica fazendo um milhão de análises e tal, esquece das coisas mais óbvias, como isso, como a última vela já quer dizer alguma coisa na nossa análise. E um padrão que deixa isso bem claro é o padrão chamado maruboso, ou marubosu, que é uma vela relativamente grande, comparando com períodos anteriores, sem pavio embaixo e sem pavio em cima. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas falarem de pirulitão, ou até falarem uma vela do Kid Bengala, fazendo uma referência ao ator de conteúdos adultos, vamos falar assim. Mas qual que é a característica dessa vela? Por que ela em si já é um padrão que mostra muita coisa? O fato de você não ter um pavio em cima ou um pavio embaixo, a gente já explicou em aulas anteriores, a anatomia da vela, a máxima e mínima, mostra que assim que o preço abriu, nesse caso aqui, ele já subiu, nem chegou aí lá embaixo, e aqui, por exemplo, os touros já empurraram lá para cima e fechou, sem os ursos conseguirem empurrar para baixo nem um pouquinho, nem um momento. Então essa vela sem nenhum pavio, por menos nos dois lados, ela já é, por si só, um padrão de vela. Então agora nós vamos passar por alguns outros padrões aqui, formados por mais de uma vela, e explicar rapidamente o que acontece para esse padrão se formar, como que essa briga se deu, essa disputa entre compradores e vendedores. Tem alguns padrões aqui, que eu vou falar o nome deles, e depois você pode pesquisar um pouquinho mais, e eu vou mostrar onde você pode ver os nomes. Aqui nós temos três soldados de alta, todos esses aqui são padrões que a gente chama de padrão de reversão. Você vê que tem uns risquinhos no começo deles, que seria, você está vindo numa tendência de baixa e, de repente, você imprime esses padrões aqui, mostrando uma reversão, uma possível reversão de alta. Uma coisa que vale comentar é que no Forex, às vezes é um pouco diferente, esses padrões foram mais pensados em outros mercados, como o mercado de futuro de arroz, por exemplo, que é quando essas velas foram criadas. Não dá para a gente aprofundar muito em questão histórica aqui, não, tá, gente? Porque a aula tem um limite de tempo, mas, assim, essas velas japonesas, elas foram trazidas do Japão para o Ocidente, elas foram criadas há séculos atrás e começou lá com esses arroz futuro, né? As pessoas vendendo essa plantação lá na frente, e um cara começou a fazer esses gráficos e depois foi trazido aqui para o Ocidente. Mas, enfim, o que eu queria falar da diferença no Forex é que, algumas vezes, você não tem tantos gaps como a gente tem no mercado de bolsa, porque você não tem uma diferença de tempo muito grande entre o fechamento e a abertura, igual você tem na bolsa, por exemplo. A bolsa dos Estados Unidos fecha agora, acabou de fechar, e vai abrir amanhã, 10 horas da manhã lá nos Estados Unidos. Então, você costuma ter, entre o fechamento e a abertura de um dia para o outro, você tem alguns gapzinhos, uma diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura. No Forex, isso não é tão comum, porque é um mercado que está sempre funcionando. Fechou Nova Iorque agora, mas Nova Zelândia já está aberto. Daqui a pouco, acaba a Austrália e Japão. Então, você está, desde o final da sexta-feira à noite, até o começo do domingo à noite lá, que já é segunda-feira na Austrália, você está com o mercado aberto. Então, você não tem tantos gaps. Então, é importante você, como trader de fora, que você adaptar um pouquinho na sua mente esses padrões, apesar de que, de vez em quando, você tem uns gapzinhos assim. Dito isso, essa explicação, vamos continuar aqui. Tem esse aqui chamado de Três Soldados de Alta, ou Three White Soldiers, que mostra exatamente no final de uma tendência. Você tem aqui, você consegue ter uma velinha aqui, que são os touros ganhando a disputa, mas aí no outro dia, abre lá embaixo. Está vendo? Abre aqui. E, mais uma vez, os touros conseguem ganhar essa disputa, apesar desse gap de baixa, e mais uma vez no terceiro dia. Então, quando você tem assim, o que vai acontecer no Forex, geralmente? Você vai ter um padrão, você não vai ter essa baixa, possivelmente esse gap tão grande, ele já vai abrir mais perto do fechamento do outro dia, mas se você tiver três dias fechando acima assim, é uma possível reversão. O próximo aqui é chamado de mulher grávida, de um doji de mulher grávida, que doji é sempre que tem essa estrelinha aqui. E ele é reversão, geralmente quando você tem essa vela, que vem depois da... Aqui, ele fechou com uma vela de baixa, essa preta, só que depois você tem esse quadradinho aqui, que abriu no meio dela, e, claro, é uma indecisão. Geralmente, quando você tem uma estrelinha assim, é uma indecisão, porque o preço subiu, desceu e voltou e fechou bem próximo da abertura. Então, não está claro quem ganhou a briga nesse dia. Próximo padrão aqui é chamado de linha perfurante. Aqui, teve um gapzinho, ele abriu aqui embaixo, abaixo do fechamento do dia anterior, mas teve força para subir e fechar acima do meio do dia anterior. Então, também espera-se uma reversão da tendência aqui para alta. E, por fim, a gente tem aqui um martelo invertido, chamado aqui, porque o que acontece? Apesar do preço ter ido lá em cima e os vendedores terem empurrado para baixo aqui, essa é uma vela, já uma vela compradora, e esse aqui, geralmente, você precisa de uma continuação de uma vela fechando positivamente aqui. Então, esses são alguns dos padrões. Vou passar para o próximo slide. Mais alguns padrões de alta aqui, muito famosos. Eu estou trazendo aqui os que têm um percentual de funcionamento mais forte. Esse aqui, se não me engano, chama 3 inside up, em inglês, ou 3 por dentro. Também aqui fica claro aquela questão da disputa. Olha só, você teve aqui, terminando uma tendência de baixa, e você vê aqui o preço abriu já com um gapzinho, para cima do meio do dia anterior. Apesar dele não ter conseguido ir para cima da máxima anterior, que é próximo da abertura do dia anterior, a vela que vem depois, ela já consegue fechar acima das duas. Aqui, o próximo padrão é um padrão muito comum, chamado de... Tem alguns nomes, ou martelo, tem gente que chama de pimbar, que também indica uma reversão, o preço foi lá embaixo, mas aí, depois disso, os compradores... Cliquei aqui sem querer, desculpa. Os compradores entraram empurrando o preço para cima e fizeram esse grande pavio aqui embaixo. Quanto maior o pavio em relação ao corpo da vela, mais forte esse padrão, e são os padrões mais usados. Você já deve ter visto isso. Tem uma pergunta aqui. Mesmo com esses padrões aparentes, de acordo com o momento do mercado, abertura ou fechamento do comportamento pode ser diferente? Pode. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, viu, Franco? Obrigado pela pergunta. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, mais para frente na aula. Acompanhe aí com a gente que isso vai ter a resposta. Próximo padrão muito comum é o chamado engolfo de alfa... De alfa, não, desculpa. De alta, tá? Ou engolfo, engolfo, né? Em inglês é bem parecida a palavra, tá? Aqui, olha só. Você teve aqui, também, mais uma vez, vem na tendência de baixa. Você tem um gap aqui, essa vela aqui embaixo, abrindo aqui embaixo, mas ela consegue subir tudo e fechar acima da máxima da anterior. Esse é um engolfo. É dificílimo você ver isso no mercado, mas quando você vê, é um padrão de reversão muito forte. E, por fim, tem aqui mais uma mulher grávida. O outro era uma mulher grávida com doji, com aquela estrelinha. Esse aqui é só uma mulher grávida, também chamado de inside bar, ou barra interna, no inglês. Esses são os principais padrões. Como eu falei, qual que é o objetivo da nossa aula? Não é de você decorar. Se você procurar no Google padrões de vela, você vai ter extensivo material disso, mas o que é importante? Qual que é o nosso objetivo aqui? Te mostrar que isso existe, mostrar os principais e você saber que isso aqui é indispensável de você dominar. Por quê? Porque praticamente todos os traders que estão há algum tempo no mercado conhecem esses padrões e tomam decisões baseadas nesses padrões. Então, você tem que ter isso na sua caixa de ferramenta de análise técnica e ajuda você a entender como é que está aquela briga, como eu falei. Então, o nosso objetivo é apresentar este, dar um primeiro contato para você ir estudando e ir aprofundando. mais alguns padrões aqui de alta muito comuns. Esse aqui vem numa tendência de baixa, você tem uma pequena, uma vela menor do que na sequência e depois, apesar da vela de alta que não conseguir fechar acima da mínima anterior, desculpa, da máxima anterior, ela consegue fechar acima da vela da metade. Outra aqui é um doge aqui embaixo que é chamado de estrela do amanhecer. É uma estrela que mostra que vai vir uma alta depois. Uma pergunta importante aqui do Clayton, já aconteceu de não obedecer o padrão? também vamos falar um pouquinho mais para frente, mas é o seguinte, não existe nenhum padrão infalível, não existe nada no mercado, como a gente já falou quando a gente falou de gestão de risco, não existe nada no mercado que seja 100%. Esses padrões servem para você ver alguma coisa que tem uma probabilidade maior de acontecer. Não é porque você viu esse padrão aqui de morning star ou de estrela do amanhecer que você vai pegar, vender sua casa, vender seu carro, apostar tudo que o mercado vai ter uma reversão de alta. Claro que não, mas você pode ter, usar isso para você compor, como a gente falou lá na aula anterior, compor seu edge, compor sua vantagem competitiva, que vamos supor, que você tem uma estratégia que toda vez que aparece esse padrão você entra comprado e ao longo do tempo, como existe uma probabilidade disso acontecer, você vai poder ter lucro. Então você vai ter um exemplo, 30% das vezes vai dar errado, mas 70% das vezes vai dar certo. Então se você explorar consistentemente essa vantagem competitiva no mercado ou esse edge que esse padrão te dá, você pode conseguir ter retornos positivos e nós vamos falar ao longo dessa aula também algumas coisas que você pode fazer para aumentar ainda mais sua taxa de acerto. seguindo aqui, mais um padrão, aqui também é um padrão que confesso que eu não estou lembrando de cabeça o nome dele agora, mas o que acontece, você tem aqui um fechamento dele aqui embaixo e você já tem um gap de alta, olha só, ele fechou a mínima aqui e já abriu lá na máxima do dia anterior e fechou em cima, também uma clara reversão, um claro indicativo que está mudando quem está controlando esse mercado, quem está com a força maior nesse mercado. Esse aqui é um chamado bebê abandonado, por último, estou no quarto aqui, um bebê abandonado de alta, ele parece com o anterior aqui, com o amanhecer, mas você tem um gap maior, porque o outro aqui um gapzinho na segunda quadrinha e o gap não é tão alto, é no quarto, você tem um gap maior e já tem a vela de confirmação vindo depois. Chegou aqui um comentário do Frank, seria o marobosu essa vela? Ela não é necessariamente um marobosu, porque apesar de estar sem os pavios, bem colocado, mostra o que você está observando, mas o marobosu costuma ser uma vela um pouquinho maior do que as anteriores, e nesse caso aqui são velas não tão grandes assim. Então agora nós apresentamos os 12 dos principais padrões de vela, como eu falei, a ideia é que você veja, entenda e comece a colocar isso na sua caixa de ferramentas e acostumando o olho para isso, tá? E agora os padrões de baixa, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eles são basicamente os padrões de alto invertido, tá? Não faz sentido a gente ficar, eu perder tempo repetindo tudo que eu falei aqui e as mesmas dinâmicas, né? Por exemplo, aqui, você tem uma mulher grávida de baixa, você tem um engolfo de baixa e você tem aqui um martelo invertido. Aqui você tem um, um que eu não mostrei no outro, não falei com esse nome, mas que é chamado de homem enforcado, tá? Esse quarto padrão aqui. Próximo, aqui a linha perfurante de baixa, você tem dois por dentro de baixa, três soldados pretos ou três soldados negros e uma mulher grávida doji. Claramente, os mesmos padrões de forma invertida, né? Não precisa de detalhar tudo. Os mesmos padrões aqui, também um bebê abandonado de baixa, uma estrela cadente, infugiu a expressão em português, mas é ao contrário da estrela do amanhecer, é a estrela do anoitecer, em português, tá? Dois por dentro de baixa aqui e os três soldados negros. Ok? Bom, uma pergunta importante do Frank, esses padrões seriam sempre mais efetivos nos fins das ondas ou em algum momento específico? Excelente pergunta. de um modo geral, nós estamos mostrando aqui padrões de reversão de tendência. Então, esses padrões de baixa são padrões que eles indicam uma reversão de uma tendência de alta. Você vê esses risquinhos aqui, por exemplo, nesses dois aqui, no segundo, no terceiro, no quarto, indica, esses risquinhos indicam que você está vindo numa tendência de alta, aí você encontra esse padrão que ele te indica uma possível reversão que esse mercado vai passar a descer desde então. E vamos, como eu falei, ainda nessa aula aqui, ver outros momentos que esses padrões são significativos. Já entrando nisso, como utilizar os padrões na prática? Então, por mais agressivo que se seja, às vezes como trader você pode ser agressivo ou um pouco mais conservador, e por mais agressivo que você seja, é importante esperar a vela fechar. Um erro muito comum de quem está começando é estar lá acompanhando essas velas funcionando em todos os time frames, como eu já falei quando eu comecei de análise técnica, geralmente uma vela que ela está sendo impressa ou ela está acontecendo num gráfico diário, ela tem uma força maior, digamos assim. No gráfico de uma hora uma força um pouco menor, mas dentro disso aqui que nós estamos falando, é importantíssimo você esperar ela fechar. Então, você está vendo às vezes uma vela ali que parece que vai fazer um martelo, vamos supor que é um gráfico de uma hora, mas quando está fechando a hora chegam os vendedores e empurram o preço para baixo e invalidam aquele padrão. Isso é muito comum também nos casos de velas diárias. Você fica ali, você está no meio do dia ainda, parece que vai fechar um padrão, mas ele não se concretiza. Então, é muito importante esperar a vela fechar. Então, numa abordagem conservadora, espera-se também uma confirmação depois do padrão. Então, depois que você viu aquele padrão de alta, por exemplo, você espera que venha uma vela fechando um pouco acima daquela anterior ou que depende do padrão, vou voltar aqui só para a gente poder ver aqui. Num exemplo aqui de baixo, o que seria esperar? No caso desse segundo padrão, seria esperar o preço passar abaixo dessa mínima dessa vela branca aqui, por exemplo. No caso, e assim sucessivamente. E outra coisa que aí fala como esses padrões vão funcionar melhor é no caso de confluências. Como, por exemplo, padrões ocorrendo em níveis horizontais importantes. Então, esses padrões, eles são muito mais fortes e tendem a ter uma força muito maior quando você o vê e você percebe ele ocorrendo em níveis de suporte e resistência. especificamente um padrão de reversão de alta acontecendo numa linha de suporte ou um padrão de reversão de baixa acontecendo numa resistência. ou também um padrão de reversão de alta acontecendo quando ele encontra uma trendline de alta ou um padrão de reversão de baixa quando ele encontra uma trendline de baixa. ou também quando você encontra esse padrão acontecendo numa média móvel muito observada que é muito forte como uma média de 200 ou de 50 períodos. Daqui a pouco a gente vai apresentar mais para frente nessa aula sobre as médias mas eu já quis trazer aqui e comentar que também quando acontecer nesses momentos. e também quando essa vela ela acontecer em conjunto com um sinal de algum ou outro indicador de análise técnica que você utilize. bom uma dica aqui que eu tenho para dar também é que você pode experimentar procurar por esse padrão no gráfico semanal e usar esse padrão que você encontrou como um guia para as entradas durante a semana. Então o que que você pode perceber se você conseguir por exemplo detectar no final de semana uma possível reversão para a semana seguinte isso pode ser excelente para você durante a semana entrar de acordo com aquela reversão que você viu. Tá? Eu vou mostrar ali no gráfico daqui a pouquinho alguns padrões para a gente poder entender o de muito comum é o de pimbara eu vou mostrar ele nos vou tentar achar na verdade confesso que eu não separei aqui mas vamos ver aquele do martelo como que ele é muito comum de aparecer e que geralmente ele indica alguma coisa. Bom então continuando aqui o importante como eu falei é saber que não existe padrão infalível e analisar sempre os riscos e recompensas e definir uma estratégia não sair ah vi um padrão entrei vi outro padrão entrei não como a gente a gente falou quando a gente estava falando da gestão de risco é importante você ter uma estratégia a nossa próxima aula eu vou até vai ser como criar uma estratégia uma coisa que você pode usar para criar sua estratégia é desculpa eu parei aqui porque alguém comentou que o áudio tinha sumido e voltou então está funcionando beleza uma coisa que você pode usar para poder criar sua estratégia são justamente esses padrões de vela tá certo? na próxima aula a gente vai falar justamente sobre como criar uma estratégia de trading na semana que vem segunda-feira 8 horas igual hoje bom então se você quer aprofundar um pouco algumas sugestões para você nós estamos chegando aqui ao final da aula de velas hoje ainda temos mais meia hora de aula para ficar tranquilo nós ainda vamos falar um pouquinho de indicadores nós temos no site do Forex Social aqui um jogo de memória de velas que é bem bacana eu vou mostrar aqui rapidinho que depois que você estudou um pouquinho é uma forma de você aprender sobre as velas e ao mesmo tempo se divertir tá? tô aqui ó no jogo de memória só você entrar lá no site do Forex Social Forex Social .com você vai lá em games jogo de memória com padrões aí tem três níveis de dificuldade o que eu chamei aqui se você tem uma memória de formiga de golfinho ou de elefante tá? é um jogo daquele jogo de memória comum que quando criança já deve ter jogado escolhi aqui o nível mais fácil aí você vai lá você clica aí ele vira nuvem negra dark cloud aí você vê aqui não é é que a gente aqui dali a gente sabe que é uma mulher grávida aqui ó um engolfo e mulher grávida de baixo aqui é white rara nuvem acertando vou fazer rapidinho aqui tá? só pra gente poder beleza três soldados brancos chute de ato acho que aqueles pequenininhos são chute três soldados brancos tá? aqui ó aquele que eu falei que eu não sabia o nome esse aqui chama de bullish kick e o invertido é bearish kick aqui a gente tem o opa a nuvem negra e por fim o nosso engolfo de alta tá? quando você acaba ele fala o tempo que você gastou total de cliques você pode começar de novo tem mais padrões tá? aqui eu comecei com doze mas você tem vários padrões e você pode por exemplo com esse aqui ó jogar com vinte e quatro cartas e ficar aqui brincando e ao mesmo tempo aprendendo e ver com quanto tempo que você faz enfim só que isso traz esse aqui se é uma coisa se você quiser aprofundar tá? além disso além disso se você quiser ir mais fundo ainda eu sugiro que você procure os livros do Steve Nisson que o Steve Nisson é quem trouxe para o ocidente as técnicas de padrões de vela e de dessas velas japonesas se você procurar no google japonês candlestick charting tá? que você tem os livros ou só você procurar o Steve Nisson ele tem um site aí você vai ver ele tem uns livros de mais de quinhentas páginas se você quiser só sobre vela japonesa e padrões de vela e ele fala como que ele usa para criar estratégias de trade usando velas tá certo? bom eu vou tentar ver só mostrar aqui só para a gente ter uns exemplos olha aqui a gente tem aqui uma vela que é aquela chamada do martelo ou martelo invertido que é chamado de spin bar acontecendo numa média aqui de 144 depois de uma certa tendência de alta e o preço revertendo tá? fui aqui aleatoriamente confesso para você que eu estava com esse gráfico de euro dólar aberto aqui porque no final do dia eu analisei ele e você consegue ver isso para qualquer ativo tá? esse é um dos padrões mais comuns olha aqui mais uma vez vou pegar eles aqui acontecendo aqui numa média de 60 estou voltando aqui para dar o zoom olha só mais essas aqui como eu falei é importante você entender a psicologia por trás desse padrão olha só vem aqui o preço vem aqui embaixo e os compradores os bulls empurram para cima o preço fazendo esse paviozinho para baixo aqui é importante você entender a guerra que está simbolizada olha aqui a mesma coisa aqui nessa parte aqui só que nossa peguei uma mesma coisa aqui olha só você tem duas velinhas aqui mostrando o preço sobe aí os vendedores entram e empurram ele para baixo tá? aqui o que a gente costuma ver é mais de a gente não tem muito estrela como eu falei muito de hoje no Forex por causa da questão dos fechamentos mas aqui você tem isso parecido você vê uma tendência de alta aí você tem uma vela de indecisão é importante você entender isso eu não falei disso como padrão mas é legal essa velinha que meio que tá formando esse xizinho mostra uma indecisão do mercado uma guerra de forças aqui o preço abriu e fechou no mesmo nível quase chegou a subir um pouquinho desceu um pouquinho e fechou no mesmo nível se a gente ver ele tá acontecendo aqui vou dar um zoom out aqui tá acontecendo numa trendline aqui tá então eu só trazendo aqui rapidamente na prática algum desses padrões posso ir lá vou aqui para os vou para um vou para uma ação aqui dos Estados Unidos qualquer vou aqui para o vou no Amazon aqui vou resetar esse gráfico aqui para a gente ver se a gente acha algum padrão aqui como é que eu fui para ações a gente já começa a ver os gap a gente vê aqui na Amazon tendo aqui um martelo aqui embaixo acontecendo numa média móvel aqui também acontecendo numa média móvel se a gente vier até no próprio índice da bolsa americana a gente consegue ver esses padrões acontecendo perto das médias enfim é isso aí sobre os padrões de novela espero que tenha te acrescentado trazido novidades e você já pode aprofundar a partir dessa aula tá vamos continuar aqui falando sobre indicadores eu tenho uma pergunta aqui do Renê parece que estrelas sempre mostram uma reversão é isso? é isso mesmo tá de um modo geral a estrela quando você tem esse gap e a indecisão a estrela mostra isso um gap ele abriu com o pulo mas não teve força para continuar no sentido desse gap desse pulo e ficou aqui aquela indecisão então isso muitas vezes mostra sim uma reversão tá mas antes de continuar só batendo a tecla não existe nada 100% no mercado é importante se você gostou de um padrão e quer operar um padrão fazer seus testes você tem aqui centenas de mercados para você analisar ver os comportamentos tá certo? vamos falar um pouquinho mais como eu já disse na próxima aula quando a gente vai falando em como criar sua estratégia e uma forma pode ser usando velas tá perguntando se existem vários tipos de dojes alguns tipos tem aquele doje que é tipo a mulher grávida doje tem o doje que é de baixo tem o doje de alta tem o que eles chamam de libélula tem alguns tipos sim tá vale a pena dar uma pesquisada aí como eu falei você procurar em candlestick patterns né de padrão ou padrões de velas você vai achar centenas de sites e imagens sobre isso é muito fácil de você encontrar e também tem o livro como eu falei é só você procurar o livro se você quiser uma coisa mais estruturada um livro com mais de 200 páginas um calhamaço de livro sobre isso bom vamos sobre os indicadores agora uma introdução aqui sobre os indicadores indicadores também fazem parte da análise técnica e eles se contrapõem de certa forma a análise fundamental à medida que é uma análise técnica uma análise de preço é uma análise de gráficos ou uma análise grafista como se diz e a maioria ou muitos dos traders usam pelo menos um tipo de indicador gosto de usar alguns não nós vamos discutir isso mais pra frente também e o que é um indicador? um indicador nada mais é que tecnicamente falando uma série de pontos de dados que são criados através de fórmulas aplicadas aos dados dos preços de um instrumento ou seja você pega os preços anteriores do instrumento passa por algum tipo de fórmula matemática e plota no gráfico o resultado dessa fórmula tá certo? os preços eles podem esses preços que vão ser usados na fórmula ele pode incluir preço de abertura pode incluir variação do preço num período anterior e preço de fechamento tá? e podem também incluir dados ligados ao volume de negociação daquele período e pra que que servem os indicadores? eles servem basicamente pra você confirmar ou indicar tendências pra indicar entradas e saídas do mercado ou seja tem gente que usa indicadores pra criar uma estratégia e também pra servir de confirmação a decisões baseadas no price action se você já viu nossa aula sobre o price action você lembra que o price action é a ação do preço são aquelas estruturas comuns que o preço deixa de máximas anteriores topos suporte resistência linhas diagonais se você ainda não viu entra lá no site da TIC1000 na parte de educação webinars anteriores tem lá nossa aula que a gente fala do price action então o que é muito comum a pessoa conjugar um indicador com a ação do preço aquilo que o preço tá falando mais o price action pra ele poder juntar ter uma confluência de fatores que aumenta a probabilidade dele prever o que o mercado vai fazer não é prever no sentido de bola de cristal de saber o que vai acontecer é sempre nessa questão de probabilidade aumentar a probabilidade bom tipo de indicadores não existe um consenso na forma de você tipificar os indicadores você pode por exemplo classificar em função de onde que eles ficam ou como que eles aparecem aí você pode separar indicador que fica no próprio gráfico ou abaixo ou fora do gráfico tá vamos lá por exemplo é sempre bom exemplificar vale mais que mil imagem vale mais que mil palavras já diz o ditado então aqui nós estamos mostrando uma média móvel exponencial aplicada ao gráfico então é um indicador que está no gráfico tá aqui já é um MACD ou MACD abaixo do gráfico é outro indicador muito comum tá já que mostra aqui abaixo do gráfico outra forma de você classificar os indicadores é através da velocidade entre aspas aqui que você tem os indicadores que seriam chamados de adiantados ou leading que eles medem a taxa de mudança no preço e podem registrar quando a ação do preço ou pricing action está ficando mais lenta ou mais rápida e eles estão ligados ao momentum do preço o momentum aqui é uma palavra em inglês que a gente não tem exatamente um equivalente português seria o ímpeto ou a força do preço tá e porque que ele é adiantado ele tenta te mostrar uma mudança na tendência antes dela acontecer tá a gente vai vendo como que as aulas vão todas pegando uma na outra ele é indicador o que que ele está querendo te indicar ele está querendo te indicar uma mudança na tendência como a gente viu lá nas aulas anteriores que o preço geralmente anda em tendências né aí como eu falei ele de um modo geral oferece sinais antes que essa ação no preço ocorra e eles costumam gerar mais sinais do que os outros o outro tipo e isso pode ser bom ou ruim porque mais sinal também muitas vezes significa mais falsa entrada que pode você achar que vai acontecer e não acontecer já os indicadores atrasados que são chamados em inglês de lagging né uma coisa que está sei lá dos primórdios da internet você já deve ter falado não sei lá não meu senhor está com lag a gente fala em português está com lag lag que é está atrasado né e eles servem geralmente de confirmação ao que o preço fez são chamados também de indicadores para seguir tendências ou para trend following um muito comum desses são as médias móveis que a gente vai ver daqui a pouquinho bom aqui é um gráfico mostrando dois indicadores um atrasado e um que tenta ser adiantado tá por exemplo aqui ó no gráfico que a gente vê essa linha vermelha que é uma média móvel que ele é atrasado por que ele é atrasado olha só o indicativo de que a tendência mudou é quando o preço cruzar essa média igual eu estou mostrando aqui no meio do gráfico e o preço realmente cruza e o inverte a tendência tá bem bonito aqui tá essa é uma média de 50 num gráfico de 4 horas inverte ele até vem testa pelo outro lado igual a gente já falou também quando a gente falou de price set como que o preço costuma fazer isso testa pelo outro lado você vê também aqui um cabelinho um pavio também um pouquinho de um padrão de vela o preço vai lá os vendedores empurram os preços para baixo tá e a tendência continua para baixo aqui mas por que que ele é lag por que que ele está atrasado apesar de você conseguir pegar a mudança da tendência olha só o ponto ideal digamos assim entre aspas da entrada teria sido aqui em cima lá no topo então ele é atrasado porque a tendência começou a se inverter aqui e só depois de um tempo que você conseguiu pegar essa reversão certo já que embaixo a gente tem um estocástico que te mostrar tentaria te mostrar essa reversão de tendência outras vezes e te mostrar antes mas você teria muitas falsas confirmações aqui tá vou seguindo aqui porque para variar ainda tem muita coisa para falar e pouco tempo as quatro categorias comuns de outra forma de se classificar em função do tipo tá e as quatro categorias comuns de você separar pelo tipo são indicadores de tendência que seriam igual mostrei médias móveis e tem também o MACD ou MACD você tem os indicadores de força ou ímpeto ou momentum do preço que seriam dois exemplos muito comuns seriam o estocástico e o RSI também indicadores de volatilidade o que é volatilidade se o preço está variando muito que dois comuns seriam o ADX e o ATR que vem de Average True Range que seria o qual que seria o real o range que o preço está ficando em média e indicadores de volume eu não trouxe aqui muito porque no Forex não é muito comum que você não tem muito dado de volume no mercado de Forex porque é um mercado descentralizado como a gente explicou lá na primeira aula o mercado de balcão ou over the counter e também ele pode ser em função do funcionamento é um pouco parecido com o anterior que tem um indicador de tendência igual a gente falou mas o estocástico e o RSI eles são também chamados de osciladores que eles ficam oscilando dentro de uma faixa e geralmente é bom para você pegar também quando o preço está andando de lado você conseguir pegar as reversões dentro de uma faixa já os indicadores de tendência é bom para você ver a força da tendência e acompanhar a tendência até ela reverter certo? então aqui um exemplo de um exemplo de dois indicadores eu dei uma gaguejada aqui uma pausada porque chegou a pergunta do Frank aqui uma boa pergunta o gráfico deixa de ser naked ou nu ou pelado mesmo se o indicador estiver abaixo do gráfico para quem não conhece essa expressão tem essa expressão naked trading que seria operar um price action puro sem indicadores e a resposta é sim na minha concepção sim deixa de ser naked a partir do momento que você tem indicadores nele ele já não é mais puro já não é mais nu pelado então continuando essa aqui é alguma coisa que alguns traders gostam de usar são indicadores dos mais comuns tanto o MACD quanto o RSI e você pode usar um indicador de tendência com um oscilador não vou aprofundar aqui hoje como que funciona cada um desses mas a sugestão é de você não usar dois do mesmo tipo juntos mas se você quiser usar por exemplo dois diferentes para você criar a sua estratégia já é uma coisa mais comum tá então qual que é o desafio de você trabalhar com indicadores tem alguns desafios o primeiro é sensibilidade versus consistência na verdade é o desafio que é esse a sensibilidade versus a consistência o que que quer dizer isso que você pode aumentar a sensibilidade seria trabalhar com períodos menores por exemplo uma média mais curta e nesse caso o sinal ele vai aparecer antes mas você tem mais falsas entradas já se você aumentar a consistência colocar períodos mais longos o sinal demora a ser dado tá então um exemplo prático aqui nós temos uma média de nove períodos uma média de cinquenta e uma média de cem períodos você vai ver que na média de nove quando o preço cruza ele vai cruzar muito mais rápido da média de nove mas ao mesmo tempo você tem falsos cruzamentos o preço passa para o lado lá e depois continua já no caso da média de cem você tem menos falsos cruzamentos mas você vai demorar a conseguir ver essa reversão então como tudo na vida você tem lados positivos e negativos de cada uso desse você tem que fazer seus testes e equilibrar e ver como que você prefere criar sua estratégia então qual que é a grande discussão que você tem price action versus indicador tem muita gente que fala indicador só atrapalha as informações já estão todas no preço você não precisa de indicador é verdade eu concordo com essa visão do price action mas eu costumo usar média móvel como indicador só para facilitar você poder ver se a tendência está de alta ou está de baixa por exemplo e uma coisa muito importante se você vai usar um indicador estude estude bem vê quem criou esse indicador como quem criou usava esse indicador muitas vezes a pessoa pega coloca o indicador no gráfico e sai usando sem nem saber como que o cara que criou aquele indicador usava aquele indicador então estude esse indicador e uma coisa é certa não use nunca um gráfico dessa forma esse aqui é um gráfico que tem seis indicadores diferentes dele você tem nuvem de chimoco um SAR parabólico borda de belling RSI uma questão de divergência isso aqui não serve para nada você tem que não use indicadores do mesmo tipo que falam a mesma coisa como eu falei dois osciladores por exemplo escolha um oscilador para você usar e não use um monte de indicador no seu gráfico se você optar por usar indicador porque você acaba um vai confirmar uma coisa o outro vai desdizer o importante é você achar um indicador que te dá uma probabilidade de alguma coisa acontecer tá certo então para você aprofundar nos indicadores eu sugiro você ir lá no canal do Forex Social nós temos uma playlist sobre análise técnica e nós temos vídeos de mais de próximo de uma hora desses indicadores que estão aí tem um vídeo de uma hora sobre MACD tem um vídeo de uma hora sobre o RSI sobre bodas de bandas de Bollinger ou Bollinger Bands sobre o Alligator e outros tá então se você quiser aprofundar nos indicadores você pode ir lá nessa nossa playlist antes de seguir eu vou mostrar aqui também vai acabar que não vai dar tempo de eu mostrar tá infelizmente eu quero passar rapidinho pelas médias móveis mas se você procurar sobre infographic e indicadores tem esse infográfico aqui bem bonitinho mostrando alguns indicadores e qual que é leading e qual que é lagging mostrando indicadores de ímpeto ou de momentum tá de volatilidade quem quiser também no final vou mostrar o nosso e-mail quem quiser pode me mandar um e-mail também que eu mando que eu mando um link na verdade além de estar em inglês isso aqui ele não fala nada além do que eu já mostrei nessa aula tá olha aqui só pra você ver as dicas finais usar convergência de mais de cinco indicadores não adianta nada foque em dois ou três e aprenda intrinsecamente como funciona nunca escolha indicadores que dão o mesmo sinal confirma uma estratégia usando um indicador adicional além de uma tendência ou price action e aprenda o indicador e por que você vai selecionar em vez de outro enfim são as mesmas coisas se alguém quiser esse gráfico de bonitinho me fala que eu mando depois tá vamos lá vamos seguir aqui nós temos aí mais oito minutos de aula talvez passe um pouquinho tá mas vamos falar eu vou falar das médias móveis tá rapidinho aqui tem uma aula de média móvel também se ela sabe que fica muito rápido você pode olhar lá no nosso canal o que são e como usar médias móveis que é esse indicador que a gente já mostrou o que é uma média móvel nada mais é que é uma média do preço dos períodos anteriores tá média móvel é o o indicador mais utilizado de todos sem dúvida nenhuma tá um dos indicadores técnicos mais utilizados mais utilizados e confiáveis como eu falei tem gente me pedindo colocando um e-mail nas perguntas eu peço que mande lá no final eu vou passar o nosso e-mail eu peço que você mande um e-mail me lembrando de eu te mandar o material que eu te mando tá tanto esses slides aqui da TIC 1000 quanto esse infográfico então continuando rapidinho aqui é um dos indicadores técnicos mais utilizados e mais confiáveis são as médias móveis um segundinho só abri uma no cortino aqui atrás aqui que tá um calor vamos lá desculpa aí por essa pausa a principal configuração de uma média móvel é a quantidade de períodos que vai ser utilizada pra você poder fazer essa média móvel eu vou explicar olha só aqui nós temos alguns porque eu gosto sempre de trazer visualmente nós temos três médias você pode ver aqui em cima uma média de 20 uma média de 50 e uma média de 200 então o que é a média de 20 que é essa média azulzinha mais próxima aqui do preço simplesmente você pega o preço de fechamento das 20 velas anteriores ou dos 20 períodos anteriores faz a média desse preço e plota o ponto no gráfico simples assim tá e a média também que mostrando um preço também igual você tem o preço que tá aqui atual essa média aqui vermelha que é a média aqui de 200 ela tá aqui no nível 1.50 próximo do 1.50 é a média dos 50 últimos preços tá e você tem três tipos principais de médias móveis média móvel simples que no inglês é Simple Moving Average ou SMA ou simplesmente MA que seria Moving Average já que ele é simples nem sempre vem com SA ou S antes né às vezes aparece só MA de Moving Average você tem a média móvel exponencial o que é a média móvel exponencial você vai dando um peso exponencial para os períodos que estão mais próximos do atual e ela é chamada de EMA tá e você tem também a média móvel ponderada que é chamada de Weighted Moving Average ou WMA ela é um pouquinho menos usada mas ela aparece com a exponencial na medida que você também dá um peso maior para a coisa que está mais próxima tá então olha aqui eu trouxe no gráfico aqui as três velas são desculpa as três médias aqui nesse gráfico as três médias estão de 100 períodos mas você vê lá a média de a média Weighted mais próxima do preço aqui nesse caso depois você tem a exponencial e depois a EMA tá não existe uma melhor do que a outra é questão de teste e gosto médias rápidas versus médias lentes como eu já falei médias são um tipo de indicador atrasado ou lagging e quanto menor a quantidade de períodos mais rápida é a média já ficou claro isso uma média de 10 vai estar mais perto do preço do que uma média de 100 também não existe melhor ou pior como eu falei lá no slide anterior uma média mais curta vai te dar mais sinais de entrada mas também vai te dar mais falsas entradas e uma média mais longa ou mais lenta vai te dar menos e lenta ou curta ou lenta ou longa e curta e rápida é sempre em função da outra alguém pode considerar uma média de 50 rápida porque ele trabalha com a de 50 e de 200 alguém pode considerar de 50 lenta porque ele trabalha com a de 50 e com a de 5 por exemplo mas mostrando um gráfico as médias móveis igual falei também não tem nenhum mistério mostrando ela com a de 20 de 50 e de 200 e quais são os períodos mais utilizados ainda que não exista uma estatística ou regra para isso os períodos mais utilizados são para essas médias mais rápidas ou mais curtas um valor geralmente entre 5 e 12 períodos para as médias intermediárias entre 50 e 100 e para a média lenta o mais comum é a de 200 uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que a média de 200 ela é muito utilizada para se definir como uma macro tendência se o mercado está em alta ou em baixa ela é uma média clássica para quem analisa especialmente mercado de ações então ela é uma média muito importante de você dar uma olhada nela de vez em quando tá o Cleico está perguntando pode-se usar mais de 5 médias móveis pode você pode usar quantas você quiser mas cai naquela questão dos indicadores que eu falei antes às vezes você vai ter coisa demais e vai só te atrapalhar a analisar o preço então como utilizar as médias móveis na prática já dei alguns indícios aqui nessa aula mas vou trazer aqui falando um pouquinho você pode usar como? 1. identificando tendências se 3 médias de velocidade diferentes estão paralelas você tem uma tendência clara acontecendo outra forma se o preço está acima ou abaixo de uma média específica por exemplo a de 200 você tem uma tendência e outra forma que às vezes as pessoas não percebem ou esquecem é por onde a ponta da média está apontando que é chamada no inglês do slope se ela está apontando para cima você pode perceber que você está tendo uma tendência de alta às vezes você tem uma vela uma média descendo e a ponta dela começa a apontar para cima você pode ver talvez uma reversão daquela tendência um exemplo das médias paralelas indicando um gráfico do dólar a gente vê que toda essa tendência de alta as médias estão paralelas umas com as outras quando o preço começa a lateralizar um pouco já aqui mais para frente do gráfico a média mais rápida já embola com a média 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 no sentido de ser que não é a mais rápida nem a mais lenta média entre as três e você já tem uma lateralização do preço e quando o preço volta a ter uma tendência de baixo você já volta a ter as três médias paralelas aqui já aqui um exemplo da média de 200 sendo usado para detectar uma tendência principal também volta lá no início da análise quando a gente falou dos princípios de down que você tem uma main trend uma tendência principal como eu já falei muitas vezes você usa a de 200 para detectar essa tendência principal e aqui mostrando o preço quase o tempo todo embolado aqui nessa média de 200 mostrando uma lateralização do preço e quando ele afasta do preço de 200 você tem uma tendência depois ele sobe forte aqui para cima vem retesta de 200 para o outro lado depois se embola com ela de novo então você tem aqui quase o tempo todo um mercado lateralizando aqui nesse gráfico aqui outra forma de se usar as médias na prática é o cruzamento de média também chamado de cross ou crossover quando duas médias de velocidade ou tipos diferentes como eu mostrei lá tem gente que gosta de usar como um sistema de trade cruzamento de média simples com média exponencial mas o mais comum é de velocidade diferente se cruzando você começa a observar uma mudança de tendência tem um cruzamento clássico que é chamado de golden cross quando é cruzamento para cima ou seja a média rápida vindo de baixo para cima ou dead cross que seria o cruzamento da morte o cruzamento de ouro é o cruzamento da morte que é quando você tem um cruzamento das médias de 50 e de 200 períodos especialmente no gráfico diário é outra coisa para você ficar atento no mercado de ação isso costuma ter uma força muito importante esse golden cross ou esse dead cross o que é importante a gente falar que esses cruzamentos não devem ser utilizados como sinal de compra isoladamente se fosse fácil todo mundo ia fazer um robozinho de trading que pegou cruzamento de média cruzou a rápida para cima entra comprado cruzou para baixo entra vendido infelizmente na maioria dos mercados nós estamos em um mercado muito competitivo hoje e é difícil você achar um edge uma vantagem competitiva só assim mas se você conseguir conjugar um cruzamento de média com um padrão de vela com um price action no nível horizontal ou no nível diagonal aí sim você consegue começar a achar algumas algumas vantagens competitivas tá certo? bom aqui eu mostrei num gráfico esse cruzamento clássico aqui do 50 com de 20 cruzou para baixo aqui cruzou para cima mas vou ter outro melhor para a gente ver aqui que é o seguinte as médias móveis podem nos indicar o que está acontecendo no mundo esse aqui é um gráfico da bolsa americana do principal índice da principal bolsa do mundo que é o S&P 500 que é a bolsa de Nova York que é chamada de a mãe de todas as bolsas o que eu estou trazendo aqui nós estamos no gráfico semanal e quando a gente teve aqui esse dead cross que eu falei a média de 50 está amarelo e a média de 200 vermelho aqui justamente quando a gente tem o dead cross aqui é quando a gente teve a famosa crise de 2009 a crise do subprime há 10 anos atrás já vai fazer 10 anos tem 9 anos agora olha que interessante lá em 2008 antes de 2009 ainda o preço passa para a média de 200 como eu falei o mercado de ações é muito usado a média de 200 para você saber se está um mercado bullish ou mercado bearish tá e depois que ele rompe ele vem retesta a média de 200 pelo outro lado e depois você tem um dead cross e o preço colapsa depois o que acontece outra coisa que eu acho que eu esqueci de comentar acho que tem um outro slide falando disso outra coisa que se observa é que se o preço se afasta muito da média a tendência é ou que o preço volte para a média ou a média vai até o preço e a gente vê que o preço volta lá para a média de 50 consegue ficar acima dela retesta de 200 para baixo desce aí testa de 50 pelo outro lado as médias meio que funcionam como suporte e resistências móveis também tá até que ele continua aqui sambando a gente tem a cruz de ouro ou cruzamento de ouro aqui e a gente volta para o mercado bullish um mercado de touros uma coisa que é muito interessante saber que você tem algumas estatísticas de gente que acompanha o mercado de ações tem uns artigos que eu li que estão muito em voga as pessoas questionando a tal estratégia do buy and hold é muito comum que no Brasil nem tanto porque a gente não tem tanta cultura de bolsa mas é muito comum nos Estados Unidos as pessoas falarem a melhor coisa é o buy and hold você comprar e segurar a pessoa com 30 anos compra o pacote de ações lá um ETF do índice e leva para a vida inteira aí tem muitos artigos falando que se você pegar esse momento aqui dessa baixa aqui você vai perder 10 anos de rendimento e mostrando como se você usar uma estratégia simples de vender quando você tiver esse dead cross aqui você vai perder a pior e só entrar de novo quando você tiver o golden cross você consegue fugir desses momentos de baixa das bolsas tá então aqui mostrando como que você consegue ver como é que está o mundo digamos assim se as bolsas estão altas só analisando a bolsa de Nova York e médias móveis olha só esse aqui já é um gráfico diário mostrando aqui o que a gente teve em outubro a gente teve pela primeira vez depois de muito tempo os preços fechando no diário abaixo da média de 200 por isso teve muita gente falando que outubro foi um mês péssimo para a bolsa tá em um momento que está aversão e o que a gente vê aqui juntando duas coisas aqui infelizmente o zoom está ruim mas a gente vê que no dia de semana na sexta-feira da semana passada olha só a gente teve uma velhinha aqui que a gente viu hoje lá um padrão do martelo invertido que os compradores empurraram aqui para cima da média de 200 mas os vendedores empurraram para baixo de novo deixando um grande pravio para cima então esse gráfico aqui eu peguei hoje se a gente for analisar hoje a bolsa de Nova York que amande todas as bolsas a gente pode ver que o mercado está meio com medo está muito em função do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos enfim não vou entrar em macroeconomia aqui agora mas a gente consegue olhando esse gráfico aqui vendo no diário que o preço foi para baixo da média de 200 então muitas pessoas já consideram que a bolsa americana já está entrando numa fase bearish numa tendência de baixa e se a gente tiver esse dead cross aqui a gente pode ver uma grande venda chamada de sell off ou sell off então vale a pena acompanhar nos próximos dias o que vai acontecer se essas médias vão se cruzar tá certo bom rapidinho outras utilizações aqui eu acho que é coisa que eu já falei você pode usar como filtro de sinais para fazer sua estratégia tipo assim eu só vou procurar sinal de compra se o preço estiver acima da média de 200 também é muito comum isso ou seja eu só quero entrar comprado se eu tiver a favor da tendência de alta não quero operar contra a tendência em conjunto com outros indicadores já expliquei também beber um golin de água rapidinho outra coisa também que eu já falei acabei de falar no slide anterior é que uma hora o preço vai até a média ou a média vai até o preço quando o preço se estica demais se afasta da média muita gente evita de por exemplo se afastou para cima da média e está muito longe dela tem gente que não entra comprado espero que o preço voltar até a média para poder entrar comprado de novo e como sempre faça seus testes para você criar uma estratégia para você saber o que você quer você tem aí se você quer ser um trader não tem como fugir você vai ter que testar testa a média exponencial qual você se adapta mais média normal 50 períodos 100 períodos 144 200 20 12 você vai ver aí todas essas questões mas a ideia é que ela te dê essa base você como um trader iniciante já deve ter procurado estratégias e você vai ver que muitas estratégias na internet usam esses tempos diferentes e agora você já vai conseguir entender porque que essas velas tem essas configurações diferentes desses períodos entender as diferenças dessas médias móveis e poder até criar criar o seu próprio sistema de trading como a gente vai mostrar na próxima aula criar sua estratégia não é só um indicador que você vai usar para criar sua estratégia tem outras coisas mas a gente já está aí construindo todo o conhecimento que a gente precisa para poder construir uma estratégia criar uma estratégia então é isso aí para a aula de hoje agradeço a todos que acompanharam qualquer dúvida se você quiser pedir algum material ou sugerir um conteúdo para a próxima aula se tiver ficado alguma dúvida tem aí o nosso e-mail forex arroba forextragessocial.com agradeço enormemente também a TICMIL pelo convite estou gostando muito dessas aulas espero que quem esteja acompanhando esteja gostando também lembrando que você pode entrar lá no site da TICMIL tem o endereço aqui TICMIL.com na parte de educação webinars tem os três anteriores o de hoje também vai ficar disponível amanhã não mais para dar depois de amanhã são aulas que estão bem legais e é isso aí um forte abraço para você até segunda-feira que vem às oito horas e aí Obrigado.